Nós estamos saindo, tá falando aqui 14 minutos até lá. Oi gente, tudo bem? Estamos aqui terminando de nos prepararmos, porque hoje nós vamos bater uma perninha. Vamos? Despedida, eu acho, viu? Despedida é despedida das fazendas, porque eu acredito que não vai dar pra nós fazermos mais esse passeio. Tá bom? Eu acho que essa é a última vez que nós vamos para uma farmácia. Sim, mas por que? Porque daqui a pouco nós vamos... Ah, o Adry gosta mais das fazendas que tem animais. Nós estamos indo pegar frutas. Eu dei uma ligadinha, é aqui pertinho 15 minutos, aqui na outra cidade aqui, que chama Glastonbury. 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 E lá tem pêssegos, tem maçãs, tem acho que um pouquinho de blueberry, tem framboesa, raspberry é framboesa. Não tempera ainda, ela falou que tá quase pronta, mas tudo bem, nós estamos indo mais é por causa dos pêssegos. Eu já filmei pra vocês uma vez, né? Gente, o pêssego colhido assim, parece que na fazenda, não sei, é mais gostoso, parece. E eu gosto também, né? De ir lá e passear. Eu gosto de fazer esse tipo de passeio, então nós vamos fazer despedida, né? Aí no Brasil, será que algum lugar tem? Alguma fazenda, assim? Que a gente possa ir colher e pagar a fruta? Eu não sei, acho que não, né? Mas enfim, bora lá então aproveitar, né gente? Enquanto nós podemos ir. E aí 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 Estamos chegando Ali na frente Aqui também é uma fazendinha, gente, ó Ali pra trás ali, ó Fazendinha de morango Aqui tem gerações, desse lado de cá Que eu acho que é parte daquela fazenda ali que nós passamos Aqui, gente, é pera Essas árvores aqui, ó Todas são peras Chegando, chegando Aqui mais, ó Parece de Parece que é esse aqui Parece pera também Aqui Chegamos Nessa aqui, ó Belton Deixa eu filmar Que às vezes Alguém daqui vê, né? Depois quer saber onde é que eu vim Ali, gente, ó Aquela plaquinha ali Belton Hill Walshards Bora lá Parece que tá bem Bem cheio É que hoje tá um dia bom Tá bem nublado Então tá Um dia muito bom pra gente vir Aí aqui tem a lojinha Aí você estaciona E já tem essa visão aqui, ó Dos pés carregados de maçã, gente Que coisa mais linda Ó Olha isso Tem uma senhora ali pegando É bom durante a semana, assim Que é mais vazio, sabe? Durante... É, final de semana Fica muito lotado E aqui Flores Fica muito boa Peraí, mostra aqui o pessoal A vasilhinha que nós pegamos Ó, gente Pegamos três Dessa daqui Calma aí A Micaela tem uma Você quer o seu? Então, toma Aqui, ó Peguei ali Nós não pagamos pela vasilhinha Somente quando nós Pegarmos E a gente Vem aqui E a gente volta E paga Já tá ali Já Vambora Vambora Take my hand And walk Beside me In a world Of thunder Fear is Unimpostor When you look At me This way I find it I find it hard To not give in So the days Became weeks It felt just like The night before You were slowly fading In my mind When you left I was so completely gone But now I'm sure You were some of the best Já fizemos a nossa Primeira paradinha Que aqui, gente Tem os pêssegos As crianças pegaram aqui A sacola, ó Tem aqui a sacolinha Pros pêssegos E essa aqui Pra outra, né? Vamos ver como São os pêssegos amarelos Eles não tem outra qualidade Só tem essa aqui Vamos pegar Hã? Tá bem Ai, tá tudo lindo Olha isso Tá lindo, Adria Aqui, Micaela Que lindo Caiu, Adria Pega e não vamos desperdiçar Nossa, até no chão tem Que, assim, estão bons, gente Olha É porque, assim As pessoas vêm pegar E acabam estragando Infelizmente Tem gente que não tem esse cuidado, né? Viu, Adria? O que você pegar Daqui não joga no chão Make sure, tá bom? E você coloca na sacola Olha que lindo Coisa mais linda, gente Eu amo pêssegos Nossa, eu gosto demais Deixa a mamãe ver Por que que não tá bom? Tá assim Pode pegar The big ones, ok? Yeah, the really big ones The chubby ones Bem gordinhos E aí, vai Mãe! Abrião, olha esse bicho! Uau! Isso é um bicho grande! Segura, segura! Segura, segura! Oh meu Deus! Eu não posso... Uau! Esse aqui estava madurinho, gente! Tudo bem, tudo bem! Oh meu Deus! Olha isso! Danifiquei o bichinho de tão grande! Esse pezinho aqui, gente, é pequenininho, mas está carregado! Que... Que coisa mais linda, gente! Está bom? Nossa, eu não aguentei não! Que delícia, Adrian! Nossa! Que coisa mais abençoada, né? Olha isso! Que tamanho! Nós já estamos indo para o próximo, gente! Já pegamos os pêssegos! Nossa sacolinha! É muito bonitinho! Os pezinhos, olha! Pequenos e cheios, gente! É muito lindo! Tudo carregadinho, olha! Pêssegos amarelos! Esses aqui! Aqui a gente pode vir fazer... É, acho que tomar algum café da manhã, alguma coisa aí! É muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! Uau! Uuuh! 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 Agora as blueberries! Uuuh! Ih, estão pequenininhas, gente! Será que nós vamos encontrar alguma? Aqui, Adrian! Vamos colocar no chão! E nós, gente! Que ali dentro do carro, na descida, os nossos pêssegos rolaram todos! Agora está tudo sujo, gente! Estava tão lindo! Mas tudo bem que a gente acudiu! Não perdeu, não! Mas ficou todos... Olha! Sujo, sujo, sujo! Aqui as blueberries! Ai, que coisa mais linda, gente! Olha, 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 olha! Que coisa mais linda, mamãe! Ó! As grandinhas, tá bom, Adrian? Não pega... Olha aqui! Escolhe bem as graudinhas! Tá bom? Você é ruim pra escolher as graudinhas, meu filho? Uhum! Ah, olha! Ah, olha! Ai, que coisa... Olha aqui, gente! Uau! Mami, can I put them in my leg? Mami, can I put them in my leg? Yes, my leg! I'm giving you a basket! I've got some! Oh, Mum, it's a big one. Oh, I've got one! I've got one! E aí, got one! Oh! Oh! What will it take A big bar? There! Yeah! I guess so... Mommy, let me get some nice rocks, right? Nossa, tá começando, gente, a chover, nós não pegamos nada, tava bonzinho que tava fresquinho, aí tem umas que já estão ficando ruins, quando você pega assim que ela tá muito molinha, não precisa nem te pegar, gente, que ela já tá ruim, sabe? A blueberry, ela estraga rápido, rápido sim, né? Quando ela tá muito madurinha, igual aqui, ó, se tiver alguma muito molinha, olha aqui, ó, que as crianças tão pegando, ai, tá começando a pingar, meu Deus, queria pegar um pouquinho mais, coloca, calma, tá ela, pode colocar, pegando as últimas, gente, que o trator já está vindo, e nós estamos com medo, então nós vamos pegar só essas, né, Adri? Nem dá pra pegar maçã, então vamos, mas nem dá pra pegar maçã, gente, calma, ó, toma, mas pegamos bastante, ó, vamos na maçã ainda, ou não? Por quê? Parou a chuva, ó, gente, foi só a gente vir que parou a chuva, aqui a lojinha, gente, cheia de coisinha que você também pode somente pegar aqui, ó, vou comprar, ó, 5 dólares o melão, ó, 5 dólares também esse daqui, nossa, que grandão esse, 10 dólares essa maçã, a pera, nossa, acho que tava na geladeira, né, porque tá suadinha, ó, aqui do lado de cá tem mais umas coisinhas, pra você, tá vendo, como tá, as geleias estão de, o jarro de 9, de 9, que seria esse jarrinho aqui, gente, ó, tá 6 dólares, 3 por 16 dólares, o maior que é esse daqui, 9 dólares, 19, ó, é 539 gramas esse aqui, milho de pipoca, milhinho de pipoca vermelho, ó, tá vendo, Adri? É popcorn também, tá quanto? Deixa eu ver aqui, calma, ó, ó, tá 6,99 a bag, gente, ervas frescas, milho também, esse milho aqui geralmente é bem mais caro, ó, tá 9 a dúzia, 9 dólares a dúzia, tudo daqui, gente, produzido aqui, ó, esse daqui pras crianças experimentarem, tem aqui donut, ó, tem umas coisinhas aqui, aqui, ó, nas mesinhas, a gente pode sentar, pode comer, eu vou dividir, eu peguei só dois, que é tão grande, aí nós vamos, depois eu vou ali, gente, nas maçãs, peguei um apple cider pra mim, peguei limonada pra eles, mas esse aqui, na verdade, Calma, gosta também, né, Calma? Nós passamos um álcool gel na mão pra dar uma limpada, e aí vamos comer um biscoitinho, Olha, gente, olha a cara, gente, as mãozinhas que estão na frente, não tem nem jeito da mamãe mostrar, né? Nós tomamos ali um drink pra dar uma refrescadinha, porque caiu uns pinguinhos de água, gente, mas tá abafadinho, sabe? Não tá assim tão fresquinho, né? E aí as crianças comeram um biscoito, aí nós vamos, nós íamos aqui, ó, na maçã, Eu não sei se é essa aqui que tá disponível ou se é outra área da maçã, mas nós vamos vir aqui na Blackberry, que é bem aqui, ó, saímos dali, não precisa nem de pegar o truck, é só a gente atravessar aqui, ó, já está aqui. Calma, tá cansado, filhinho? Aqui também é Blueberry, ó, que eles plantam em diferentes lugares, nós pegamos lá em cima, aliás, lá, ó, onde tá aquele negocinho azul lá, nós pegamos do lado de lá, mas eles têm diferentes locais, Essa daqui não tem nada, gente, aliás, tem assim umas miudiquinhas bem novinha. Vamos na Blackberry, Blackberry ninguém gosta, só eu, Adria, Adria, nós vamos pegar. É, porque, gente, é aquela mora, olha, gente, aquela mora, ai, que tanto, olha o tanto. Muito, 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 acho que, é, os meninos não gostam, não. Ai, gente, vou só mostrar pra vocês mesmo, não vou pegar, não, porque as crianças não comem, e aí? Olha, que tanto, nossa, eu acho que essa aqui, gente, não é assim, muito preferida, sabe, das pessoas, então tem muito aqui, viu, demais, 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 gente, mas eu acho que as pessoas não, não sei, não gostam muito, né, então, ó, tenha vontade, eu mesmo, eu ia pegar alguma, mas nem vou pegar, nem vou pegar, não. Ó, tão lindas. Oi. Olha. Você pode pegar também aqui, se você quiser comer, né? Tá cansada, filhinha? Mas já cansou, você quer ir agora, a Micaela quer, porque quer andar de novo, gente, no caminhãozinho, aí nós estamos aqui esperando aqui debaixo do negocinho aqui da tendinha, aí bem aqui, ó, tem um pezinho de maçã, carregado, ó aqui, gente, carregado, faz isso não, Cauã. Lotado, olha, olha que coisa mais linda, gente. É a verde, é a verde, Adri, pelo visto? Tem umas assim ali, ó, dando uma colorida, então eu não tô certa se ela ainda vai mudar de cor, porque desse lado ali estão meio coloridas, ó, mas aqui, aqui estão verdinhas. Quem ama ver pé de frutas assim, carregadas, é muito linda. Aí por todo lado tem pés de frutas carregados, gente, ó. Aqui já é o, o que? Uma pera, ai, que coisa linda. Olha a Adria. Que coisa linda. Gente. Tá novinha ainda, pelo visto, né? É pera, não é, filhinho? Tem um pelinho nela, né, tá até parecendo aquele pelinho que o pêssego geralmente tem, né? Não é? Não pega, tá? Não pode pegar, não. Aqui, é, essa aqui não tá pronta, não. Acho que não, gente. Coisa mais linda. Bem, bem peludinha, tá vendo? Ó. Foi até bom eu ter perguntado, gente, por quê? São só essas duas fileiras aqui, ó. Essa e aquela ali que o Adria está, que estão disponíveis pra agora. É, essa tá ruim? Ó. Mamãe, elas não estão prontas. Elas já estão aí perdendo, será? Não pega, não. Não pega, não. Eu não gosto dessa qualidade aqui. Aí, dali pra lá, ó, não pode. Tá vendo a plaquinha ali, gente? Do not enter. Aquelas ali já não estão prontas, sabe? Todas as de lá, ó, não é pra pegar. Não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega. Que eu acho que... Você pode encontrar algumas realmente grandes, mas o fato é que você não é perda. É, só vim mostrar pra vocês, ó. É, realmente tem umas aqui que já estão com alguma coisinha, né, ruim. Né, filhinha? Mas tem muito, olha isso. Ai, que lindeza. Eu precisava vir e ver pela última vez. Ó, daqui tá ruim também. Tem umas aqui, um monte de coisinha, né, feio, ó. Eu fico pensando... Será se eles... É... Fico pensando, será se eles pegam essa aqui do chão pra... Pra dar, não sei. Não sei se eles têm porcos aqui também. Se porco come, não sei. O que que eles fazem com essas do chão? Ou se fica só aqui mesmo apodrecendo. Mas tem demais, gente, no chão. Aí, é... Nós já vamos embora também, né, Adri? Vamos embora. Eu achei que eles tinham mais variedade de maçã. A maçã tá ruim com ela. O que ela tá falando que a maçã tá ruim? Cadê Calão? Calão já tá no carro? Aí eles têm, gente, nectarinas. Parece que eu vi nectarina ali. Vou perguntar pra moça ali, quanto que vai estar pronto. Porque, né, tem as datas, né? Daqui a pouquinho já vai ser outra, eu acho que... As nectarinas. Eu vi uma ali parecendo ameixa também. Ai, mas eu não sei se eu vou voltar mais alguma outra vez aqui, não. Vim hoje porque... Ai, eu gosto desse passeio assim na fazenda, pegar as frutinhas. E também... Desce daí, rapaz. Tá em cima do carro. E também as crianças gostam também, né? Pra fazer alguma coisinha um pouco diferente. Fui ali na... Onde nós pagamos, gente, perguntar sobre as nectarinas. Eu amo nectarina, mas... Ela falou que não é... A nectarina não fica... Que o Gil? A nectarina não fica disponível durante a semana. Só nos finais de semana. É porque ela falou que durante a semana, o pessoal que ajuda aqui... São menos funcionárias. Daí não tem pra ajudar aí em todas as... Não sei se é isso mesmo. Será, gente? Porque parece que a gente passou por elas. Mas enfim. No final de semana, eles têm mais pessoas trabalhando aqui. E aí consegue nos levar a todas as... As paradas, né? Enfim. Não sei se eu volto pro nectarino, né? Olá! Você gostou do passeio? Hã? Yeah! Temos fã, né, filho? Foi divertido, gente. Vambora, então. Passa o cinto na escolha. Ah, felicidade é coisa boa. Eu gosto de sentir e quero que você sinta também. Eu acabei de vender todas as minhas capas de cadeira. Felicidade, gente! Chega! De capa de cadeira nessa casa, Cauã. Acabou. Vendi tudo. Tô suando porque eu tava ali fora de máscara. E um calor ali fora, gente. Um homem veio buscar as capas das cadeiras de dobrar. Mas aí eu tinha mais umas aqui, que é daquelas cadeiras mais altinhas. Aí tinha 36 de resto aqui, né? Que eu já tinha vendido um pouco. Aí o cara... Deixa eu ver as outras que você tem. Aí levou tudo, gente. Ô, meu Deus. Obrigada, Senhor. Ah! Acabou! Eu tava aguentando mais. Vem aqui, ó. Lotado, gente, de capa de cadeira. Eu doida. Tava doida da cabeça aqui já. Felicidade que eu tô. Ai, obrigado, Senhor. Agora deixa eu mostrar pra vocês os pêssegos, né? Sujos que nós trouxemos pra casa ao tanto. Gente, é... Eu poderia ter pegado só os gigantões, assim, bem grandão, assim. Tipo esse, sabe? Esse aqui, ó. Só que com as crianças, eles acabam pegando uns menores. Mas tem que escolher, sabe? Lá os bem grandes, né? Mas os meninos empolgam tanto que aí depois que eles pegam, assim, ó. Aí eu acabo trazendo, né? Então tem aqui uns miudinhos, ó. Mas tudo bem. Vai ficar maduro e vai ficar bom também. Olha aqui. Com as crianças a gente acaba trazendo coisa meio... Esse aqui também começando a ficar ruim aqui, ué. Tão todos durinhos, viu, gente? Só aquele lá mesmo que espatifou lá, que tava maduro. Na hora que eu fui pegar, espatifou esse aqui, ó. Acho que a gente enfiou a unha aqui. Mas estão todos durinhos, sujou. Isso aqui é sujeira, não é estragado, não é sujo na hora que caiu lá. Aí a Blue Bear não deu nem pra gente pegar muito, não, porque... Mas até que tem bastante aqui também, viu, né? Começou a chover, aí a gente largou as Blue Bear pra lá. Agora, eu paguei... Não é barato, não, tá, gente? Lá pegar lá na fazenda. Eu paguei, deu 44 dólares. Mas é que nós compramos também aqueles biscoitos, né? E aquela limonada e a poçada também. Então, deu 44. Eles têm todos os preços lá. Agora eu esqueci pra falar pra vocês de cada coisa, sabe? Então, assim, é um pouquinho... Não é porque você pega lá que é baratinho, não. Mas é muito gostoso, né? É divertido. Aí agora eu vou molhar o que nós vamos fazer com esse pêssego na hora que madurar. Sei lá, um bolo, uma torta, de repente. Gente, não é? Vamos ver. Também comer, assim, que é uma delícia. Depois que ele tá madurinho, bem macinho. Mas é bom, né? Agora, deixa eu mostrar pra vocês o que vendi também hoje. Olha que maravilha. Esse aqui e o lá de trás, gente. Todos os dois. São amarelos. Ó, são pratos de bolo. Vou mostrar aqui pra vocês perto da porta. Ele tem, assim, uns negocinhos dentro. Tá vendo? Parecendo quebradinho. Mas não é, gente. Eu comprei ele já assim, já, ó. Aí eu tentei tirar a foto bem de pertinho, assim, pra pessoa ver. Aí coloquei, são dois. Ela tá vindo buscar agora. Já tá chegando aqui. Mais dois vendidos. Graças a Deus. Tá aqui por enquanto. Esse aqui tá aqui, mas não tá vendido, não. Já tá, gente. É. Não é pra vender, não. Esse aqui, não. Esse aqui tem um amor muito grande. Gosto demais desse daqui. Eu fiz o bolinho pra Micaela quando ela completou um aninho. Porque nós cantamos lá em casa mesmo, assim. Aí fiz um bolinho bem bonitinho, pequenininho. Coloquei aqui, tem uma fotinha dela tão bonitinha. E tem o desse. Aqui outro. Não vou vender, não. Gosto demais deles. Demais. Muito lindos. E ainda tem muita coisa aqui ainda, gente, ó. Mas como eu tô vendendo bastante pela internet, eu tô feliz. E vou deixar o Texel pra última hora mesmo. Sabe por quê? Texel, gente, você tem que vender muito baratinho. Pensa que eu tenho coisa bem baratinha mesmo, né? Coisa que eu ganhei mesmo. E no Texel a gente tem que colocar tudo muito baratinho. Sabe? E aí eu tô vendendo bem pela internet. Tô tirando foto e postando e vendendo. Vou deixar o Texel pra última hora. Vem a última hora mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.